Boa noite galera, tudo mundo por aí? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Hoje nós temos aí a presença de um convidado mega especial aí, deixa eu, deixa ele entrar aí. Tudo jóia? Boa noite galera, muito calor por aí? Olá, convidando o Nestor aí, boa noite galera, tudo jóia bikers? Muita gente aí interessada nesse assunto desse mestre aí, tudo jóia? Boa noite Nestor. Opa, como é que você tá meu? Como é que tá Marco, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiramente queria agradecer aí o Nestor de ter aceito o convite aí pra bater um papo com a gente, trazer informação pra galera e seja bem-vindo aí, Nestor. É bacana, é sempre gostoso bater um papo sobre o assunto que eu mais gosto na vida, que é falar de viagem de bicicleta, bicicleta, tudo que envolve bicicleta é comigo, rapaz. Nossa, eu amo isso. Que legal, cara. Eu também adoro fazer isso, mas não é sempre que a gente pode, não é sempre que a gente tem tempo. E aí, Nestor? Agora a gente tá te ouvindo e tal. Nestor, a gente não vai enrolar muito, infelizmente, né? A gente não tem muito tempo. Mas eu também não quer ocupar muito do seu tempo também. Mas conta pra gente aí como que começou essa história com bicicleta e qual foi a sua primeira cicloviagem. Bom, a história minha com bicicleta, ela começou quando eu era criança. Então é, assim, com seis, sete anos de idade. Então eu sempre fui apaixonado por bicicleta durante toda a minha adolescência, tudo. Agora, no que se refere à viagem de bicicleta, ela, de fato, começou em 2013, né? Em oito anos, agora fez o projeto. E ela começou por um... Depois que eu fui num encontro com um amigo argentino, fazer uma rota pela Argentina. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, porra, cara, eu acho que o porra é sozinho, cara, entendeu? E comecei a estudar maneiras de fazer isso sozinho, de uma maneira organizada, assim, fazendo planilhas, criando desafios, criando, fazendo um planejamento da rota das possíveis estradas que eu queria pegar no momento. E assim começou o projeto em 2013. Eu comecei fazendo a estrada real em 2013. E daí eu criei esse projeto, que é o projeto Gira Aventura. Coloquei um espaço de tempo nele de 15 anos. E onde cada ano eu ia fazer uma determinada rota, ia me planejar pra fazer uma determinada rota em um determinado lugar. E assim foi. Foi em 2013. Daí em 2014 veio, assim, sabe, não tinha muita expectativa. Eu acabei fazendo o Caminho de Santiago. Daí em 2015 eu fiz o Caminho da Fé. Em 2016 o Caminho dos Anjos. Daí em 2017 eu comecei a ir pra fora. Eu fiz a Via Francígena, né? Que é uma rota muito bacana na Inglaterra, França, Suíça e Itália. E daí depois veio os outros também na sequência. Daí eu fiz França. No ano passado eu fiz o Epoca Ushui. No retrasado eu tinha feito cinco países também. Eu chamei o projeto de extremos do mundo, que era chegar aos extremos do planeta no mesmo verão. Inclusive vai sair um livro agora dessa etapa, agora no começo de fevereiro. Então, assim, ele foi crescendo, foi tomando proporção ao projeto. Ele foi tomando, inclusive, que era o meu objetivo, tomando uma proporção profissional. Porque eu sempre quis trabalhar com isso. Então, hoje em dia já está em outro patamar. Então, já tem bastante apoiador. Eu já consigo capitalizar dentro de uma loja virtual que eu tenho no site. Então, assim, corre o projeto com destino em 2027, que é a última etapa. E aos pouquinhos, a gente pensa que não, mas as coisas vão tomando um formato que a gente nem imagina, né, Nestor? Mas é muito bacana. É, porque assim, tudo começou como um hobby, se você for pensar. Era tudo brincadeira, assim, sabe? Ah, vou fazer isso para me distrair, para me... Para, assim, sabe? Eu trabalhava como... Eu tinha uma empresa, eu trabalhava como... Eu sou formado em engenharia. Então, eu usava como uma válvula de escape para viajar. E o projeto, ele tomou essa proporção... Ele foi tomar essa proporção profissional somente em 2017. Então, foi quando eu tive lá a questão da epifania e falei, ah, não, não quero trabalhar mais com o que eu trabalho hoje, vou mudar, né? E, assim, é muito interessante, porque nesse momento de troca profissional, as pessoas, elas desdenham, né, a maioria, assim, desdenham de você falando, ah, que isso, vai trabalhar com bicicleta, tá louco, sabe? Putz, não tem nada a ver, tem dois filhos para criar, etc, etc, etc. E tem as pessoas que sempre apoiaram também, mas, assim... E o importante é você sempre acreditar no que você está proposto a fazer, a mudar de vida e seguir em frente, independente aí da opinião dos outros, né? Influencia a opinião dos outros, influencia principalmente família, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, independente de quais sejam eles. Com certeza, a gente que é aventureiro, a gente vive de verdade, né? E não deixa tamanhar o que a gente pode fazer hoje. Então, a vida é uma só, é assim que eu penso também, com certeza, é assim que você pensa, né, Nestor? Ah, sim, tem que ser, né? A gente tem que, acho que, viveu hoje, acho que esse negócio do coronavírus é o maior exemplo disso, sabe? Não dá para ficar fazendo planos para o futuro, tal, não sei o quê, o que eu vou fazer, tal. Eu desenhei um projeto para o futuro, só para você ter uma ideia, em 2000, o ano passado, 2020, eu nem ia fazer essa travessia do Oiapó que eu fui. Eu fiz por conta da pandemia, que não foi possível sair do Brasil, né? Eu estava com a viagem agendada para a Islândia, eu ia fazer essa rota na Islândia em 2020, e daí todas as fronteiras fecharam, e eu acabei fazendo essa rota do Oiapó aqui até Oxuí, que, puxa, olha, vou te falar uma coisa, eu não conheço a Islândia ainda, mas, assim, eu não, provavelmente não deve nada, porque a experiência que eu tive nessa rota do Oiapó aqui ao Oxuí foi uma coisa impressionante, assim, as pessoas, principalmente o encontro com as pessoas de nove estados diferentes, né? 5.475 quilômetros, passei na selva, numa região que era selva amazônica, dormi em tribo indígena, peguei calores, calores insuportáveis no norte de Tocantins, mas, assim, é sempre, novamente, assim como é o projeto, né? Sempre acreditando no que eu havia planejado e no meu sonho, que era chegar ao Oxuí vivo, de preferência, porque em algum momento eu também achei que não fosse chegar, nem vivo, né? Porque, assim, as estradas brasileiras, elas são uma loucura andar pelas estradas brasileiras. Mas foi bacana, assim, a experiência que eu vou contar em livro também, que provavelmente vai sair o ano que vem, mas, assim, foi, assim, uma experiência fora de série, fora de série, atravessar o Brasil de norte a sul. Que delícia, né, cara? E as pessoas não dão valor, né? Todo mundo quer viajar pra fora e dá pouco valor pro Brasil, de verdade. Nestor, vou te fazer uma pergunta, que eu acho que essa é a que você mais vai gostar de responder, que é qual é a sua próxima cicloviagem? Conta um pouquinho pra gente aí. É, assim, é que nem eu falei, a próxima, a de 2020, deveria ser a Islândia, e eu acabei adiando. E eu acabei colocando essa viagem do Iapoca-Oxuí no meio de 2020. E, novamente, não me arrependi, foi sensacional. E pretendo ir pra Islândia ainda, esse ano, se o Corona deixar. Se o Corona não deixar, a gente bola um outro desafio por aqui, que tem vários, assim, sabe? Eu tenho, assim, aqui dentro do Brasil mesmo, tenho muita vontade de atravessar a Transamazônica inteirinha, desde a Paraíba até o Amazonas. Então, assim, tem muita coisa, é que nem você falou, aqui no Brasil tem muita coisa pra gente ver, andar. E, assim, eu acho que, assim, eu conheço bastante, alguns países. e, assim, eu não encontro até hoje nada, nem o povo igual o povo brasileiro. Assim, a gente tem milhões de defeitos, mas, assim, essa questão de solidariedade, da pessoa abrir a porta da sua casa, da casa dela pra você, tirar a cortina da casa dela e estender na mesa pra fazer, sabe, pra servir a comida numa mesa montada. Assim, é... Assim, é incrível, né? Assim, incrível. É demais mesmo, cara. E, Nestor, qual a maior lição de vida que viajar sozinho de bike? Eu também adoro fazer... Mas os meus só tem mais curtos que os seus, com certeza. Mas qual é a maior lição de vida que você tira de viajar sozinho de bike? Eu acho que é muito... Assim, quando você tá sozinho, Marco, eu acho que você tem a oportunidade de refletir sobre você mesmo, sobre as suas atitudes, sobre as suas reais. Eu costumo sempre dizer isso, né? As suas reais... Atitudes mesmo, assim, sabe? A sua moral verdadeira, né? Não aquela que você... Às vezes nós somos atores em frente às câmaras ou em frente às pessoas. A gente quer... A gente mostra um lado nosso que não é real. E quando você tá sozinho, você tá sem nada. Tá você com você mesmo, sem câmeras, te vigiando, sem... Então, assim, os seus pensamentos, na verdade, eles começam a florar. Eles começam a... E você começa, na verdade, a se autodescobrir. A ver realmente quais são as suas fragilidades, o que realmente importa pra você, o que realmente é importante. E, assim, uma das lições que eu mais aprendo nessas cicloviagens, nessas viagens, nessas expedições que eu faço, é que, assim, que nós não damos importância para o mínimo. Que, assim, o que que é o mínimo? O mínimo é desde um copo d'água a um apertura de mão, um abraço, assim, a um banho quente, a uma boa conversa. Então, assim, a gente tá sempre na correria, fazendo tudo no automático, o tempo todo. Então, assim, essa... Eu acho que o maior aprendizismo pelo menos pra mim nessas expedições é justamente isso. É se autoconhecer, é descobrir realmente as suas... os meus potenciais, as minhas fragilidades e, assim, ser melhor a cada dia. Se você perguntar pra mim, ah, qual expedição foi mais legal de todas essas que você fez aí, que tá fazendo desde 2013, né? Daí eu ia falar pra você, geralmente eu sempre respondo que é a última. que foi a do Iapoca Uchuí e a do ano anterior tinha sido sensacional também que eu fiz oito países. Eu fiz Argentina, Chile, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Fiz oito países. Mas a do Iapoca Uchuí foi mais legal porque, assim, eu acho que quando eu parto pra uma expedição grande dessa, eu coloco em prática, na verdade, tudo que eu aprendi nas outras. Então, ela tende a ser melhor. Então, isso que... e isso em todos os aspectos, se você for pensar, assim, no aspecto técnico de pilotagem da bike, ou dos equipamentos que você tem que levar, né? Assim, a nossa viagem do Iapoca, ela foi interessante porque, assim, eu tive a noção bem clara que, assim, eu viajo a cada vez que passa, cada expedição que eu parto, eu viajo cada vez mais leve, né? E isso é positivo porque, assim, quer dizer que eu tô precisando cada vez de menos coisa pra fazer o que eu tô me propondo a fazer. Então, é muito bacana esse... essa... essa... essa melhoria... Esse amadurecimento mesmo. Esse amadurecimento mesmo. É. Que você vai jogando. E, assim, não tem jeito, né, Marco? Isso daí você só pega com o tempo, né? Assim, você pode ler todas as as biografias de ciclistas, não sei o quê, de... sabe, de... tudo o que... sobre rotas, né? Eu tenho vários livros aqui que falam de... de viagens e de... Mas, assim, você aprende... A realidade é que você aprende na prática, você aprende, sabe, botando a mão na massa, sabe? Poxa, você vai fazer, por exemplo, um treinamento... Vamos falar do mais básico possível. É que um treinamento na sua casa pra... pra... sei lá, trocar um... fazer um remendo de câmera de ar de bike, né? Então, você tá lá, você tá com o seu conjuntinho, espátula, colinha, tudo pronto lá, daí você senta no banquinho aqui, faz o... faz a sua prática, treina, né? Que é importante também, não tô falando que não é importante, muito importante, mas, assim, uma coisa é você fazer na sua casa, sentado embaixo de um teto, né? A outra coisa é você fazer isso daí na BR-153 com 50 graus na cabeça. Então, assim, é isso que eu tô falando, você tem que passar por essas... o aprimoramento, na verdade, ele se dá na prática. Não existe outra maneira que não seja na prática. Eu tô muito feliz agora, porque eu... amanhã, eu vou fazer a Estrada Real com uma pessoa que veio da Inglaterra pra fazer... pra conhecer a Estrada Real, uma pessoa que... um inglês que tem loucura pelo Brasil, que... um dos sonhos dele é conhecer a Estrada Real, e... ele acabou me contratando pra fazer esse trajeto junto com ele, né? E eu vou estar voltando, na verdade, à Estrada Real, assim, oito anos depois que eu a fiz pela primeira vez. Então, pra mim, tá sendo, nossa, um reencontro, na verdade, com aqueles primórdios do projeto Gira Aventura, que, sabe, que eu não sabia, que tinha muitas dúvidas. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa, Marco, quando você pega um livro bem bacana que você leu há muitos anos atrás e releia e tem outro encontro com o livro. Eu acho que esse reencontro meu com a Estrada Real, embora eu não vá fazê-la inteira, que é de Diamantina até Paraty, eu só vou fazer de Diamantina até Ouro Preto, que, por sinal, na minha opinião, pelo menos, é a parte mais bacana da Estrada Real, que é toda aquela parte do Jequitinhonha, as montanhas lá de Catas Altas, né? Então, tem um monastério lá maravilhoso que eu não conheço, gostaria de conhecer dessa vez. então, para mim, vai ser uma oportunidade única fazer esse trajeto e, assim, sempre eu gosto, você deve ter acompanhado a viagem que eu fiz do Iapoque ao Chuí, eu gosto de compartilhar tudo isso com o máximo de pessoas possível, porque eu acho que a partir do momento informação a gente deve guardar para a gente, acho que a gente tem que compartilhar a informação. Então, mostrar, eu gosto muito disso, mostrar a vida como ela é e aprendi nessa viagem do Iapoque ao Chuí, mostrei os nove estados para pessoas que não conheci, uma vez eu lembro porque eu estava, se não me engano, eu estava em Goiás e uma pessoa virou para mim, me viu de bicicleta, estou carregado, a pessoa virou para mim e perguntou, ah, de onde que você vem? Eu falei assim, ah, vem do Iapoque. Daí ela falou assim, ah, mas é no Brasil o Iapoque? Daí eu falei assim, é no Brasil. Eu falei, fica no Amapá. Daí ela falou assim, Amapá, o que é? Cidade? Daí eu falei, não, não, Amapá é um estado do Brasil. mas é interessante porque muita gente não conhece mesmo. Eu mesmo, eu confesso que eu conhecia muito pouco do Amapá e o Amapá é um dos estados mais ricos que eu passei em termos culturais, sabe, em termos das pessoas serem acolhedoras de lá. Então, é interessante porque eu sou do Sudeste e assim, é engraçado que quando teve esse apagão agora no Amapá, as pessoas se deram conta que o Amapá existe. Então, porque ninguém fala do Amapá. Eu estou falando, se você liga qualquer jornal das oito e meia da noite, as notícias são aqui do Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, de Curitiba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Brasília, Bahia, ninguém, assim, quanto mais vai lá para o norte, mais esquecido fica. Então, Acre, Roraima, Amapá, as pessoas às vezes esquecem que esses estados fazem parte do Brasil e eles têm uma diversidade cultural fora de série. Eu realmente fiquei impressionado com o estado do Amapá. O Amapá foi uma das, eu diria que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram na viagem. Eu sou paulista, então, não vou falar que São Paulo para mim não foi muita novidade, para te falar a verdade, porque as cidades que eu passei pelo interior de São Paulo eu já conhecia, que foi Marília, Ourinhos, São José do Rio Preto, que são cidades maravilhosas também. Eu gostei muito de Ourinhos, Ourinhos é uma cidade que, assim, sabe, o prefeito anda de bike, então, o secretário de esporte é ciclista também, eu pedalei com eles, é uma cidade cheia de ciclovia, sabe, então, também, assim, são coisas que as pessoas não conhecem, né, assim, e uma das coisas mais incríveis é essa diversidade cultural que realmente me fascina, e uma das coisas mais incríveis que aconteceram na viagem, além do Amapá, é que talvez se tivesse que eleger a cidade mais incrível de toda a viagem, é muito difícil, porque eu passei por muitas e muitas eu fui muito bem acolhido e muitas tem, assim, uma questão cultural, histórica, assim, sensacional, sensacional, então, é, mas, assim, uma das viagens mais incríveis que eu passei nessa rota do Oiapoque até o Chão, foi em Afuá, né, eu acho que Afuá, que fica no Pará, na ilha do Marajó, é a cidade que todo ciclista, eu saí de lá pensando, pensando assim, eu até comentei isso com a Renata Falzone, porque a gente bateu um papo depois, a Renatinha, inclusive, ela tem um, para quem não, para quem quer conhecer o Afuá, a Renatinha, ela tem um curta-metragem, acho que de uns 20, 25 minutos, no YouTube, que ela mostra como é que é o Afuá, Afuá, ela é a cidade das bicicletas, então, é a cidade onde ela é construída toda em palafitas, e é proibido qualquer tipo de transporte motorizado no Afuá, por ordem da prefeitura, não é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, é uma cidade com 30 mil habitantes, é uma cidade relativamente grande, e assim, ela, ali o transporte é bike e a pé, não existe outro tipo de transporte, e assim, você fica maluco de ver aquelas pessoas andando de bike em cima daquelas palafitas, é assim, uma das experiências mais incríveis que tem, porque você fala, cara, como, assim, sabe, é criança, senhor de idade, sabe, não tem sinalização nenhuma, as pessoas se entendem, assim, sabe, eu, em 2019, eu tive em Amsterdã, eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdã, e Amsterdã é, pra mim, é uma das cidades mais incríveis em termos de ciclomobilidade, de mobilidade urbana, agora, assim, sabe, se você for pensar que você está num país super desenvolvido, né, com uma, onde o governo investe em educação, onde as crianças com cinco, seis anos de idade, elas dão volta de bike lá no parquinho, com as placas de trânsito, a hora que você tem que parar, a hora que você deve continuar, você deve respeitar o pedestre, né, o princípio do menor para o maior, né, o menor tem sempre que ser respeitado, então, pedestre, bicicleta, moto, carro, caminhão, ônibus, etc, assim, sabe, então, já ensinam isso, e o mais incrível é que no Brasil, no Afuá, não ensinam porra nenhuma, cara, e as pessoas, elas são, elas andam naquelas palafitas de uma maneira, assim, respeitosa uma com as outras, assim, sabe, então, eu até comentei com a Renata, quando eu estive com ela, eu falei, Re, as pessoas aprendem por osmose, né, porque, assim, as crianças, isso é incrível, Marco, porque, assim, as crianças veem as pessoas andando de bike, né, e não são algumas pessoas, são todas as pessoas, né, o carro de bombeiro é um quadriciclo, o carro de, de, da companhia de energia elétrica é um triciclo, os caras têm escada tipo magiros num quadriciclo, não sei como eles conseguem fazer isso, assim, existe toda uma construção, são várias oficinas, né, de bicicletas em Afuá, que eles produzem veículos especiais para esse tipo de necessidade, então, por exemplo, obviamente, não tem táxi caro, veículo, mas tem táxi triciclo, quadriciclo, então, assim, eles produzem esse tipo de veículo para poder ter a mobilidade dentro da cidade, e é que nem eu falei, é uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade muito grande, relativamente grande para os padrões, tem um aeroporto no meio da cidade, é pequenininho o aeroporto, mas é uma cidade que tem um aeroporto, e fica no meio do nada, né, cara, fica na ilha do Marajó, você chega, demora duas horas para chegar lá de lancha, então, foi uma das experiências incríveis que eu tive nessa rota aí do Uiapoque até o Chuí. Que legal, eu poderia ficar a noite inteira aqui te ouvindo, cara, porque eu adoro, eu acompanho o seu trabalho, né, é incrível, cara, é incrível mesmo, e o que o Nestor espera de 2021? Espero, espero que tenha vacina, cara, para a gente poder sair dessa situação e, assim, sabe, levar uma livra é uma vida mais livre, né, eu, quando eu fiz essa rota do Uiapoque até o Chuí, eu, eu tomei alguns cuidados para não, para não, me contaminar e contaminar os outros, né, às vezes é muito difícil, por exemplo, você usar máscara, né, é uma coisa você usar máscara aqui em São Paulo, outra coisa você usar máscara no Tocantins com 55 graus de temperatura, entendeu? então, assim, são realidades completamente diferentes, eu estou vendo que a Lulô está entrando aqui, é uma amiga minha, é do Pará, assim, o Pará também é uma, nossa, é um estado assim, maravilhoso, fui muito bem recebido no Pará, mas é muito quente, cara, nossa senhora, muito quente, na escala até de temperatura, eu digo que é, Tocantins, é incrível isso, até que eu vou falar, mas é, Tocantins é o mais quente, Amapá vem em segundo e Pará vem em terceiro, o Tocantins, na verdade, ele é diferente do Amapá, porque ele é muito quente, mas ele é seco, o Amapá, ele é muito quente e é úmido, né, e o Pará, ele fica no meio desses dois estados, ele tem uma, é, acho que é um pouco mais ameno lá a temperatura, mas assim, também é bem complicado você pedalar com máscara, com máscara não dá para pedalar, não tem a mínima condição, mas assim, você, assim, sabe, se policiar a usar máscara no, porque é o correto, né, vamos dizer que é o correto, mas assim, é difícil, é muito difícil, às vezes, tinham pessoas que brigavam comigo, ah, mas você não usa máscara, não sei o que, não está usando em tal situação, assim, às vezes não era nem por, por, assim, sabe, negligência mesmo, mas assim, era por, por não aguentar, cara, assim, às vezes, sabe, podia cair duro no chão usando máscara, de tão quente que é, eu nunca passei tanto calor na minha vida, cara, isso é, é fato, é fato, eu admiro, as pessoas lá do, do Tocantins, viu, Lolo, admiro porque, puta, viver ali é barra pesada, a Lola do Pará, desculpa, não é do Tocantins, mas é, é, é barra pesada, não é fácil. É, mas é isso aí, Nestor, conta pra gente um pouquinho como é que funcionam os seus projetos, pra patrocinar os seus projetos, pra comprar os seus livros, fala aí pra galera, vende o seu peixe aí. Ah, Obrigado. É, o, eu, na verdade, eu, eu tenho, eu tenho esses projetos aí, até 2027, só tá entrando um amigo meu aí, que é o Robinho, é, que é um, um cara muito gente boa, cara, que ele é de, ele é de Floripa, ele pedalou comigo lá em, quando eu cheguei em Florianópolis, né, e eu vou até contar uma história rápida, antes de falar do projeto que aconteceu comigo e com ele, é, eu, ele foi me encontrar no meio da estrada, da BR-101, né, tava se comunicando comigo, daí ele virou pra mim, é, falou assim, ah, tá, eu quero te levar lá pra conhecer a ponte Ercílio Luz, tal, e eu fazia muitos anos que eu tinha ido pra Florianópolis, e eu falei, ah, eu topo, né, daí ele me encontrou lá na BR-101, fomos juntos pra, é, fui seguindo o Robinho, a, pela ponte, e, e, e daí ele virou pra mim e falou assim, ah, o que você quer mais conhecer, você quer conhecer a ponte, você quer conhecer isso em Florianópolis, não sei o que, eu falei, cara, eu quero comer, cara, assim, eu tô morrendo de fome, porque, e daí foi assim, é engraçado, porque eu tava, eu tava, realmente eu queria conhecer a ponte, mas tava morrendo de fome, cara, e daí assim, eu tava chegando na ponte, e daí foi engraçado que quando ele tá, ele pegou lá, abriu o celular dele, começou a pesquisar, daí quando chegamos lá perto da ponte, a gente fez um desvio antes, a gente meia, eu vou no restaurante, senão ia cair duro no chão, cara, de tanta fome que eu tava, depois a gente foi conhecer a ponte, e o Robinho é, é um cara, 100%, que, como todas as pessoas que, que eu encontrei no caminho, né, cara, puta, isso é impagável, essas pessoas, que eu encontrei no caminho, cara. Diz que o que se leva dessa vida, é a vida que se leva, né, Néstor, e é isso aí, cara, essa é a vida de aventureira, é isso aí, bicho. Mas é, mas é isso daí, você tinha perguntado que o, como o projeto segue, né, então ele, na verdade, ele, ele segue, agora, gostaria que ele seguisse agora em, em 2021, né, com essa etapa na Islândia, né, pra eu poder já fazer os, os, os preparativos, é, ir atrás da, dos apoiadores, de patrocinadores, tal, pra ajudar a, a bancar essa viagem, a viagem pra Islândia, a Islândia é um país muito caro, então, é importante ter esse apoio financeiro, nesse momento, e é isso que eu busco, né, porque, como eu havia te falado, afinal, é, as pessoas ficam curiosas, assim, mas eu, eu vivo, eu, eu, eu tento viver, né, do, do, do projeto, é, gira aventura, cada hora eu tô lançando uma, uma coisa diferente, uma hora eu tô, se Deus quiser, agora, no final de fevereiro, eu vou, eu vou lançar o livro, né, do, do, da etapa de 2019, é, tem outros livros lá que eu, que eu, que eu fiz também, que são fotolivros, tem camiseta, tem um monte de coisa lá na, na loja virtual, quem quiser, só ir lá, www.giraventura.com.br e a, daí, se é, é, eu, eu tinha planejado ir pro Japão, 2022, é, eu tinha planejado ir pra, pra Índia, né, e, 2023 pra África do Sul, 2024, ia fazer o, a Turquia e o Irã, em, em 2025, ele ia fazer o Butão, né, que dizem que é o país mais feliz do mundo, eu, 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 o caminho de Santiago, o caminho de Santiago, a partir de Jerusalém, né, eu, eu acho que, é, na verdade, o caminho de Santiago, eu já fiz, é, esse caminho em 2014, é um, é, sensacional, eu, 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 as pessoas me perguntam qual viagem internacional o ciclista deve fazer pela primeira vez, eu sempre falo que é o Caminho de Santiago. Porque o Caminho de Santiago, ele te abre a mente para você saber se é isso que você quer mesmo. E o Caminho de Santiago eu fiz em 2014, um ano depois que eu tinha feito a Estrada Real. E ele foi um fator decisivo para poder fazer essa escolha que eu fiz, a escolha profissional que eu fiz do projeto e trabalhar o tempo todo com ele. Vender conteúdo digital, trabalhar em cima dele o tempo todo. Então, esse seria em 2027, o Caminho de Santiago a partir de Jerusalém. A partir de Jerusalém, as pessoas, para quem não conhece o Caminho de Santiago, foi a partir de Jerusalém que os restos mortais de São Tiago, que era um dos apóstolos de Cristo, foi levado de barco para Espanha, que na época não era Espanha, era o reino. e então ele foi carregar, carregaram todos os restos mortais dele e enterraram ali perto da, na região da Galícia, na Espanha, a 12, acho que a 12 quilômetros da igreja de onde é hoje o, a Catedral de Santiago. e daí 12, 10 séculos depois, um ermitão achou os restos mortais de São Tiago, avisou o rei do reino, da Espanha, e ele disse que foi guiado por uma chuva de meteoros, né, então é, inclusive, Santiago de Compostela, Compostela é chuva de meteoros, né, quer dizer chuva de meteoros, então Santiago de Compostela, e daí quando o rei soube dessa chuva de meteoros, que acharam lá os restos mortais do apóstolo de Cristo, ele mandou construir uma igreja, que hoje é a Catedral de Santiago, e em homenagem a ele, e os restos mortais dele foram transportados para a igreja e estão lá até hoje, né, dizem, né, então é, é, é um, eu acho que para o ciclo turista fazer uma, ter uma experiência dessa, ela não é só uma experiência desafiadora, no ponto de vista técnico, assim, sabe, eu até costumo dizer que o caminho da fé é mais difícil de fazer tecnicamente do que o caminho de Santiago, né, o caminho da fé é um, aqui em Minas Gerais, é uma coisa... Nossa subida, Minas, né, cara, Minas é, qualquer coisa que você fala em Minas tem subida, então é, até na viagem do Iapoca, eu passei em duas cidades de Minas Gerais, duas, duas, foi o estado que eu passei em menos cidades de todo o trajeto, só tinha subida, era a pontinha de Minas Gerais, mas enfim, o caminho de Santiago, ele não é, é tão desafiador, é, no ponto de vista técnico, de, de altimetria, mas ele, ele, ele traz, assim, uma, uma experiência bacana para o ciclista, de andar na terra, porque você acaba pegando estrada de terra também, você, acaba, e você acaba tendo contato, na verdade, com essa, essa parte espiritual, do caminho de Santiago, a parte do peregrino, que, que, assim, dessa, desses ensinamentos, mesmo que a pessoa não seja cristão, é, sabe, eu encontrei muito judeu lá também, é, quando eu fiz, mas assim, acho a parte que o Cristo ensinou mesmo, né, que é, é você poder, é, ajudar o próximo, né, e nós temos muito isso aqui no Brasil, sabe, a gente, nessa trajetória que eu fiz, do Oiapau, que eu fui, nossa, assim, as pessoas, sabe, não fazem, não sabem o que fazer, não sabiam o que fazer, para mim ajudar, assim, sabe, para a minha trajetória ficar mais tranquila, ficar mais, é, mais, é, harmoniosa, né, então, assim, esses ensinamentos, é, do, do caminho de Santiago, eles são, assim, muito importantes, para, para, por isso que, novamente, eu falo, é, quando eu me pergunto, ah, qual a primeira viagem internacional, é, que eu tenho que fazer, de bike, eu falo, vai no caminho de Santiago, caminho de Santiago, para mim, é o, é o, é a, é a, é a primeirona internacional, de qualquer, é, ciclo turista, sim. Que demais, Nestor, muito obrigado, mais uma vez, já está com a bike embalada, que eu já vi, para amanhã, seguir viagem, e, boa sorte aí, vou estar te esperando aí, quando eu voltar, quero bater um papo de novo, com você aí, e, boa sorte, estamos juntos, cara, quem precisar da gente, estamos juntos aí. Não, beleza, puxa, obrigado, puxa, entrou um monte de amigo meu aqui, o Marcelo, que é lá de Torres, que é um, é, Marcelo é bombeiro, cara, e, eu fiquei lá no quartel dos bombeiros, em Torres, trabalho que esses caras fazem, bicho, de salvar vidas, é uma coisa impressionante, eu vi isso de perto, cara, assim, sabe, parabéns, não só aos bombeiros de Torres, mas a todos os bombeiros do Brasil. eu vou, eu estou partindo amanhã para a Estrada Real, que nem você falou, e o, e o, Sérgio Ada, Sérgio, um abraço para você também, putz, Sérgio, sensacional, estou partindo amanhã para a Estrada Real, convido a todos a, a, seguirem, no, pelo, pela, pela, pela rota aí que eu vou fazer, acho que tem bastante aprendizado, tem vários reencontros aí que eu vou fazer, é, que eu vou mostrar, né, hoje em dia, a coisa mais tecnológica, dá para a gente mostrar, bastante, é, o que que acontece na, 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 cicloviagem, na, na aventura, e aí é isso aí, Marielsa, um beijo para você, é, puxa todo mundo entrando aí, os meus amigos, bacana, e obrigado Marco, é, pela oportunidade, e a gente vai se falando, e quando, eu voltar aí, é da, da Estrada Real, a gente pode, bater o outro papo, para, eu contar um pouquinho da, da experiência, mas assim, para a gente colocar o papo em dia, é, mas assim, com certeza, é bacana mesmo, se vocês tiverem a oportunidade, deu uma travada aí, Nestor, finalzinho, maravilha então Marco, beleza cara, muito obrigado gente, esse conteúdo, provavelmente, esteja disponível depois, no canal, Fanfarrão Aventureiro, no YouTube, Instagram, todos os lugares, aí que a gente conseguir, colocar esse conteúdo, quanto, mais a gente consegue, colocar um conteúdo, um conteúdo de qualidade, levando esporte, aventura, turismo, e assim, conteúdo de qualidade, menos asneira, menos bobagem, isso sim, é conteúdo de qualidade, esse cara sim, faz parte, do, do, poucos ciclistas, que realmente, que realmente, trazem informação, e isso que o Nestor falou, é super bacana, dele sempre, querer levar informação, dividir o que ele está vivendo, é incrível, eu acompanho o trabalho dele, quem não acompanha, acompanha lá, porque realmente, vale a pena, esse trabalho incrível, que ele faz, tamo junto, tamo junto, e parabéns para você, também, pelo seu trabalho, pela divulgação, que você faz, o Marco, você também sempre, assim, sabe, incentivando, as pessoas, né, saírem, dessa zona de conforto, e, sabe, pegar a bike, sim, sabe, é bem bacana, seu canal também, eu tive a oportunidade, de ver no YouTube também, então, parabéns também, pelo trabalho, e tamo aí, para uma próxima oportunidade, para a gente conversar de novo, e bater outro papo, tá bom? Com certeza, um abraço, e boa noite a todos aí, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau, Marco, valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado.